Tudo é expressão Tudo é expressão Tudo é expressão Tudo é expressão Mesmo a não expressão Tudo é ritmo e batimento Ritmo e batimento Ritmo e batimento Expressar é explosão de dentro E eu não aguento silenciar Como cozer Manusear um sentido em espaços estranhos Que só dá para um? Não, dá para todos A expressão é uma combinação De pensamentos, ideias Sonhos, sonhos, sonhos Dor, 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 dor Mente De pedaços que apanhamos no chão De horas confusas Horas confusas De tranquila alma A alma está tranquila Lança-se na fisga Palavras semente Que encontram na ouvida corrente Que vai levar ao consciente A linguagem A passagem A passagem para esta margem da consciência Esta não é miragem do deserto É o ser sedento de Convida Convida O ser ao evento existir Afastar as barras da prisão E escapulir ao côncio Reparar Uau Reparar Parar com esta ideia de matar Não não faças isso Só para recear Não não faças isso Tanta porta por abrir 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 Sem ser à força Palavras formigas no carreiro Libertando o poema Feromona Subindo pelo corpo Clamando outros rodidas Liberta-te Diz uma que chega ao ouvido Liberta-te O poema é uma esgrima contigo Um rinho de porrada E abraços contigo Uma seta no peito Abrindo Sangrando vida Sangrando vida Esta corrida não tem meta física Tem Meta corpo E o poema não é nada Se não chegar ao outro E se não for ver a poema E somos mais do que o óbvio indica Mais do que o óbvio indica Mais do que o óbvio indica Salve Time passing Time passing and running and fighting against tapes Mistakes Trote galope Passo passeio Salto alto Stop Caminho Desvio um atalho à direita Há um dia de trabalho à espreita Há crianças Amamentar Há carros Viaturas Tonturas Conversas Amarguras Esquinas Ruas Vielas Nuas A tal esquina não aparece Há um semáforo vermelho que enfurece Misturas Curas e Perduras Time passing Time passing in front of the computer Following instructions Illusions Forrugens nos dedos E-mails enviados Reencaminhados Apagados Stand by Stand by me Olhos no ecrã iluminado Uma silhueta perdida ao lado Teclados, linhas e frases Sentimentos audazes Vontade de contrariar O tic-tac, tic-tac, tic-tac Relógios de cuco Uma bússola perdida Um cronómetro variado Uma carícia Esquecida Time passing O tempo passou O tempo passou, calor Frustrou de repente O tempo torce o trânsito No trânsito transitório Estar atado ao outro lado Estar atado ao outro lado Das trevas e tentáculos O tempo passou Calou, frustrou de repente Time passing Uma carícia Esquecida Uma bússola perdida Um cronómetro variado Relógios de cuco Vontade de contrariar O tic-tac, tic-tac, tic-tac Sentimentos audazes Teclados, linhas e frases Olhos no ecrã iluminado Uma silhueta Perdida ao lado Stand by me Stand by Apagados, reencaminhados E-mails enviados Ferrujens nos dedos Illusions Time passing In front of the computer Following instructions Time passing Perduras Curas e misturas Um semáforo vermelho Infurece, a tal esquina não aparece Vielas nuas Esquinas, ruas Conversas Amarguras Carros, viaturas Tonturas Crianças Amamentar E há um dia de trabalho À espreita Eu desvio a talha à direita Caminho Stop Alto Passeio Passo Galope Trote Tapes Mistakes Time passing And running And fighting against Time passing Aplausos 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 Pergunta, quem ganha quando a lei é baseada no mercado? Pensa nisso. Vende, 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 vende. Vende, 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 v Vende poesia, vende Vende, vende Vende, vende Vende a alma, vende o coração Vende o teu irmão, vende a opinião Vende a tua inspiração, vende a tua emancipação Vende a tua carreira, vende a tua Opinião de quem já sabe Que não sabe se é sim ou não Vende a tua indecisão, vende a tua introspeção Vende Vende, vende, vende Vende o teu ciúme, vende a ganância Vende a valeza, um estrum E toda essa fragrância Vende os maus, vende os medos Vende tudo, não precisas de nada Vende Vende, vende, vende Vende o quê? Eu? Agora? Não Vende Raquel, vende o Nuno, vende o Mic Vendem os raps, vende a Boaventura? Não Vende Coimbra? Não Portugal? Não, o amor? Não A guerra? Não Não vende Vende, vende Vende, vende Vende, vende Pergunta que te ganha Quando a lei é baseada do amor, peste-me Pergunta que te ganha Quando a lei é baseada do amor, peste-me Pergunta que te ganha Quando a lei é baseada do amor, peste-me Vai, vai, vai Vende, dá, dá Dá sincero, dá sim, dá não, dá amanhã, dá talvez, dá barato, dá amor, dá luz, dá poesia, dá rimas, dá ditutu, dá, dá dados, dá dedos, dá like, dá facebook, dá face, dá book, dá you, dá youtube, dá tu, dá tu, dá me, dá me, dá mito, dá, dá poesia, dá calma, dá luz, dá alma, dá Dá o sangue, dá o pinhão, sapato no chão, corre, 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 dá, 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 dá o teu sangue, dá tua roupa, dá o teu cabelo, dá os teus olhos, dá a tua vida, dá inspiração, é tua indecisão, não vende, dá Dá, 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 dá teu braço, dá tua beleza, te lembraço, dá tudo que tenhas de me dar, dá o teu coração, se tu é possível, é possível. Dá, 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 dá a tua lua, no meu corpo, na alma, os ossos, a pele, os órgãos, o pâncreas, os vinhos, o coração, o sangue, os amigos. O ritmo, as palavras, o que vai na alma, o que queremos dizer, o que queremos chegar, a nossa força, os nossos portáculos, a nossa intensidade, a nossa força, a nossa intensidade, a nossa capacidade, a minha ameaça, o tempo, ao contrário, fazer acontecer a nossa urgência, a nossa vida, a nossa morte, os nossos ossos, a nossa biografia. Agora, vem da noite, e vem da minha visão.